E aí, tudo bem com vocês? Aqui quem fala o Rony, já vai deixando aquele like e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, vem fazer parte da nossa família. Hoje eu estou indo no Undokai do Niki, o Niki está aqui comigo. Undokai gente, é aquela ginkana japonesa, então hoje é o dia da ginkana do Niki e a gente está indo a pé para a escola, que a escola não fica longe. Por que eu estou indo a pé? Por causa que, deixa eu ver se não tem carro, por causa que tem pouca vaga de estacionamento lá e é lotado de carro, então é melhor a gente ir a pé porque é pertinho. Oi, saiu o Boshi? E é pertinho, por isso que a gente está indo a pé e o dia está gostoso também, então a gente saiu um pouquinho mais cedo para dar tempo de chegar. um Undokai do Niki hoje. A primeira turma já saiu, aliás, estão saindo ainda, a primeira turma para a gente poder entrar. É por revezamento, para não ficar assim muito cheio de gente, então uma turminha antes está saindo com os pais e a gente vai entrar daqui a pouco, lá dentro da escola. E aí O que é isso? 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 O que é isso?